Após uma semana de celebrações, a tabanca de Aixara Santo António encerrou a Semana Cultural, alusiva ao Dia Mundial da Diversidade Cultural, com uma demonstração na Praça Alexandre Buquerque, no platô. A iniciativa da Comissão Nacional de Cabo Verde para a Unesco reuniu 20 países de várias comunidades presentes em Cabo Verde. Durante uma semana, diferentes culturas estiveram representadas na capital cabo-verdiana, quer através de exposições de pintura e fotografia, espetáculos, gastronomia e cinema. No fecho da Semana de Diversidade Cultural, no coração do platô, uma demonstração da tabanca de Aixara Santo António, esta arte tradicional muito antiga, um património cultural que precisa ser cada vez mais valorizada. A Semana da Diversidade Cultural, do Diálogo e do Desenvolvimento da Unesco é comemorada anualmente a 21 de maio, mas este ano foi adiada por conta da pandemia da Covid-19, momento de crise e de mudanças que exige, segundo o car da palavra, sensibilização para saber lidar com a diversidade e promover o seu desenvolvimento sustentável. A intenção desta celebração foi, portanto, colocar as diversas culturas que nós temos aqui presentes, não conseguimos todas as culturas naturalmente, mas das várias comunidades que nós temos aqui presentes, criar uma plataforma, digamos assim, de exposição para esses expositores de artesanato, de gastronomia, de manifestações culturais e, ao mesmo tempo, disponibilizar para a população da cidade da praia um espaço onde pudessem também ter um contacto mais com o lado cultural dessas comunidades aqui presentes que, por vezes, acabamos por não conhecer tão bem a sua cultura, a sua identidade, digamos assim. Esta iniciativa da Comissão Nacional de Cabo Verde para a Unesco reuniu 20 países de várias comunidades presentes em Cabo Verde na cidade da praia. A expectativa da organização é melhorar e expandir o projeto para outras ilhas. A intenção é celebrarmos a diversidade cultural que nós temos, não é? E em Cabo Verde nós temos não só na cidade da praia, portanto, a intenção é podermos ir melhorando o projeto este ano num formato mais reduzido, pelo contexto que nós estamos, mas acreditamos que é um projeto interessante, principalmente tendo o Cabo Verde, portanto, a nível político, digamos assim, ratificada a Convenção de 2005, que tem precisamente a ver com a proteção e a promoção da diversidade de expressões culturais. Então, não só em termos de políticas públicas, nós vamos precisar também de nos ajustar, não é? Tendo em conta as comunidades emigradas que nós temos aqui em Cabo Verde, mas também promover a celebração dessas culturas. China, Cuba, Rússia, Brasil, Portugal, Guiné-Bissau e Senegal são alguns países que estiveram a representar as suas culturas. Nesta Semana de Diversidade Cultural, que contou com a parceria da Alta Autoridade para a Imigração, da Plataforma das Comunidades Emigradas, do Palácio da Cultura, entre outros.